Olá fãs do futebol! No vídeo de hoje iremos falar sobre o salário dos jogadores do Cruzeiro em 2024. O Clube Mineiro de Ronaldo Fenômeno contou com a chegada de jogadores importantes, a fim de manter um elenco competitivo nas competições que o clube irá disputar nessa temporada. Mas afinal, qual será a remuneração dos atletas do cabuloso? Será que está dentro da realidade financeira do clube? Vamos juntos descobrir agora quem são os jogadores mais valiosos do time. Você quer assistir nossos conteúdos em primeira mão? Cola aqui na Netsportes. Já deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sino de notificações para ter acesso com exclusividade, e ser um dos primeiros a assistir sempre que sair vídeo novo. Antes de iniciarmos é sempre bom lembrar que esses valores são especulativos baseados na folha salarial do clube, beleza? Começamos a lista com o goleiro Rafael Cabral. O jogador ganha aproximadamente 300 mil reais por mês, cerca de 3.9 milhões de reais por ano. Titular absoluto na equipe celeste. O jogador chegou no clube em 2022 vindo do futebol inglês. Atualmente o atleta está com 33 anos. Anderson, goleiro ganha aproximadamente 40 mil reais por mês, cerca de 520 mil reais por ano. O jogador chegou no cruzeiro em 2023 vindo do Atlético Paranaense. Atualmente o atleta está com 25 anos. Léo Aragão, goleiro ganha aproximadamente 30 mil reais por mês, cerca de 390 mil reais por ano. O jogador chegou no cruzeiro nessa temporada vindo do Red Bull Bragantino. Atualmente o atleta está com 21 anos. Elibelton Palacios, lateral direito colombiano, ganha aproximadamente 250 mil reais por mês, cerca de 3.2 milhões de reais por ano. O jogador chegou no cruzeiro em 2023 vindo do Elche da Espanha. Atualmente o atleta está com 30 anos. William, lateral direito, ganha aproximadamente 350 mil reais por mês, cerca de 4.5 milhões de reais por ano. O jogador chegou no cruzeiro em dezembro de 2022 a custo zero. Atualmente o atleta está com 28 anos. Wesley Gasolina, lateral direito, esquerdo, ganha aproximadamente 60 mil reais por mês, cerca de 780 mil reais por ano. O jogador chegou no cruzeiro em 2022 vindo do futebol italiano. Atualmente o atleta está com 23 anos. Kaique, lateral esquerdo, ganha aproximadamente 60 mil reais por mês, cerca de 780 mil reais por ano. O jogador é cria da base celeste, e também acumula passagens pela seleção brasileira sub-20. Atualmente o atleta está com 20 anos. Marlon, lateral esquerdo, ganha aproximadamente 350 mil reais por mês, cerca de 4.5 milhões de reais por ano. O jogador chegou no cruzeiro em 2023 vindo do Ankaragut da Turquia. Atualmente o atleta está com 26 anos. Juan Santos, zagueiro, ganha aproximadamente 30 mil reais por mês, cerca de 390 mil reais por ano. O jogador era da base do cruzeiro e subiu nessa temporada para os profissionais. Atualmente o atleta está com 20 anos. Pedrão, zagueiro, ganha aproximadamente 30 mil reais por mês, cerca de 390 mil reais por ano. O jogador também era da base do cruzeiro e subiu nessa temporada para o elenco profissional. Atualmente o atleta está com 20 anos. Neres, zagueiro, ganha aproximadamente 170 mil reais por mês, cerca de 2.2 milhões de reais por ano. O jogador chegou no cruzeiro em 2023 vindo do futebol árabe. Atualmente o atleta está com 31 anos. João Marcelo, zagueiro, ganha aproximadamente 300 mil reais por mês, cerca de 3.9 milhões de reais por ano. O jogador chegou no cruzeiro em 2023 emprestado pelo Porto. Atualmente o atleta está com 23 anos. Zé Ivaldo, zagueiro, ganha aproximadamente 300 mil reais por mês, cerca de 3.9 milhões de reais por ano. O jogador que já esteve no Clube Celeste em 2022, retornou ao Clube Mineiro nessa temporada vindo do Atlético Paranaense. Atualmente o atleta está com 26 anos. Lucas Vigalba, zagueiro argentino, ganha aproximadamente 350 mil reais por mês, cerca de 4.5 milhões de reais por ano. O jogador chegou no cruzeiro nessa temporada vindo do Argentinos Juniors. Atualmente o atleta está com 29 anos. Ian Lucas Volante ganha aproximadamente 70 mil reais por mês, cerca de 910 mil reais por ano. O jogador chegou no Cruzeiro em 2023 vindo da Ferroviária. Atualmente o atleta está com 21 anos. Henrique Rodrigues Volante ganha aproximadamente 30 mil reais por mês, cerca de 390 mil reais por ano. O jogador era da base do Cruzeiro e subiu nessa temporada para os profissionais. Atualmente o atleta está com 20 anos. Felipe Machado Volante ganha aproximadamente 100 mil reais por mês, cerca de 1.3 milhões de reais por ano. O jogador estava sem Clube e chegou no Cruzeiro em 2022. Atualmente o atleta está com 28 anos. Fernando Henrique Volante ganha aproximadamente 100 mil reais por mês, cerca de 1.3 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Cruzeiro em 2023 vindo do Grêmio. Atualmente o atleta está com 22 anos. Lucas Silva Volante ganha aproximadamente 300 mil reais por mês, cerca de 3.9 milhões de reais por ano. O jogador é cria da base Celeste e retornou ao Cruzeiro em 2023 vindo do Grêmio. Atualmente o atleta está com 30 anos. Lucas Romero Volante Argentino ganha aproximadamente 400 mil reais por mês, cerca de 5.2 milhões de reais por ano. O jogador retornou ao Cruzeiro nessa temporada vindo do Leon do México. Atualmente o atleta está com 29 anos. Ramiro Meio Campista ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Cruzeiro em 2023 vindo do Corinthians. Atualmente o atleta está com 30 anos. Japa Meio Campista ganha aproximadamente 80 mil reais por mês, cerca de 1.04 milhões de reais por ano. O jogador era da base do Cruzeiro, e subiu para a equipe profissional em 2023. Atualmente o atleta está com 20 anos. Vitinho Meio Campista ganha aproximadamente 30 mil reais por mês, cerca de 13 milhões de reais por ano. O jogador também é outro cria da base do Cruzeiro que subiu nessa temporada para os profissionais. Atualmente o atleta está com 19 anos. Matheus Vital Meio Campista ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Cruzeiro em 2023 vindo do Corinthians. Atualmente o atleta está com 26 anos. Matheus Pereira Meio Campista atleta ganha aproximadamente 1 milhão de reais por mês, cerca de 13 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Cruzeiro em 2023 vindo do Al-Ilau, sendo a grande contratação da equipe Celeste na janela do meio de temporada. Atualmente o atleta está com 27 anos. José Cifoentes, Meio Campista Equatoriano, ganha aproximadamente 500 mil reais por mês, cerca de 6.5 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Cruzeiro nessa temporada vindo do Rangers da Escócia. Atualmente o atleta está com 24 anos. Robert, atacante ganha aproximadamente 50 mil reais por mês, cerca de 650 mil reais por ano. O jogador é cria da base Celeste, e recentemente teve seu contrato renovado até o fim de 2027. Atualmente o atleta está com 18 anos. João Pedro, atacante ganha aproximadamente 70 mil reais por mês, cerca de 910 mil reais por ano. O jogador era da base do Cruzeiro, e subiu em 2023 para o elenco profissional. Atualmente o atleta está com 21 anos. Rafael Bilu, atacante ganha aproximadamente 120 mil reais por mês, cerca de 1.5 milhões de reais por ano. O jogador está se recuperando de uma lesão, e tem contrato com o Cruzeiro a princípio até abril de 2024. Atualmente o atleta está com 24 anos. Fernando, atacante ganha aproximadamente 50 mil reais por mês, cerca de 650 mil reais por ano. O jogador é um dos artilheiros da base do Cruzeiro, e se firmou nessa temporada no elenco profissional. Atualmente o atleta está com 18 anos. Arthur Gomes, atacante ganha aproximadamente 500 mil reais por mês, cerca de 6.5 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Cruzeiro em 2023 vindo do Sporting de Portugal. Atualmente o atleta está com 25 anos. Gabriel Veron, atacante, ganha aproximadamente 570 mil reais por mês, cerca de 7.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Cruzeiro nessa temporada emprestado pelo Porto de Portugal. Atualmente o atleta está com 21 anos. Rafael Elias, centroavante ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Cruzeiro em 2023 vindo do Palmeiras. Atualmente o atleta está com 24 anos. Rafa Silva, centroavante ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.6 milhões de reais por ano. O jogador retornou ao Cruzeiro nessa temporada vindo do futebol sul-coreano. Atualmente o atleta está com 31 anos. Juan Di Neno, centroavante argentino, ganha aproximadamente 600 mil reais por mês, cerca de 7.8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Cruzeiro nessa temporada vindo do Pumas do México. Atualmente o atleta está com 29 anos. E assim encerramos nosso vídeo sobre o salário dos jogadores do Cruzeiro em 2024. E você torcedor, qual a sua opinião sobre a folha salarial dos atletas do Cabuloso? Deixe aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como exclusividade. Um forte abraço e tamo junto!